Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Salve Beatfellas Salve Beatfellas Bora que vamo, quero que recebam com o mesmo carinho Muito barulho para... GAYPOL Chama Isso vai ser bem legal, hein? What up? Can you get this down a tiny bit? Just down a tiny bit 1, 2, 3 GAYPOL 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 OK Tchau. 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 I was born in the darkness. Born in the darkness. Shout out to this guy, that shit was so sick Shout out to this guy, that shit was so sick Shout out to this guy, that shit was so sick Shout out to this guy, that shit was so sick Shout out to this guy, that shit was so sick Shout out to this guy, that shit was so sick Obrigado! 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 Você pode ver mais amanhã! É, se você vier no nosso show amanhã! Você vai ver o que está acontecendo! Ok! Tem mais barulho aí pra eles! Pelo amor de Deus! Sério! Foi legal, foi bem bacana! Bem bacana! Tchau! Tchau!